Seja como for, eu sou Merlia, a meio sereia princesa de Oceana. E é minha obrigação proteger meus súbditos. Nossa, o que está acontecendo? Você não sabe? Não é você que está fazendo isso? Não sou eu, não. Deve estar vindo de você. De mim? Peixe do sonho? Peixe do sonho! Uma cauda. Uma cauda de sereia de verdade. E é forte. Mais uma vez eu vim salvar vocês, meus súbditos. A filha da Kaliça nunca mais vai nos ameaçar. Uma c...